Aí, esse é o Capone, caralho, o moleque dos Mandela Uma acertada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Não sei o que aconteceu entre a gente Aqui tem uma foda sensacional Dada, daquela nervosa e tada, 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 daquilo é ruim Por favor, eu vou entrar com a droga É porque luto não é da pra vir casa Faz as danas de hudis É prometer o guia e a minar O que é que vamos, vamos aceitar O que é que vamos? Vamos aceitar Até machuca Vamos aceitar joka O nosso rítmo é Tequila, esse é o moleque do Mandela E se eu não ligo, não ligo, não ligo, não ligo Mandela